Acusão! 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 Ai, eu fiz a animação de tirar vocês! Ai, não chove! Você fez a batida! Onde é a bora? Onde é a bora? Onde é a bora? Onde é a bora? Jesus quer que você treme a bora! E você também! Não sai! Não sai daqui! O jovem precisa de você! Vai, eu vou arrastar os pernos comigo! Vai, eu vou arrastar os pernos comigo! Vai, eu vou arrastar os pernos comigo! O mundo já faz essa mão! Acusão! 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 Nós não viemos aqui pra confusão! Nós não... Eu vou terminar, irmãos! Eu vou terminar de ler, irmãos! Por favor! Irmãos! Eu vou terminar! Nós não viemos pra confusão! Eu não vim pra isso! Eu vim te explicar para ir mandar! Vamos continuar! Vamos!